O Laboratório de Estudos de Educação Superior do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o NEP da Unicamp, realizou em 20 de agosto o Seminário Trajetória Profissional de Doutores no Brasil, evidências a partir da avaliação de bolsas da FAPESP. O tema foi apresentado pela professora Adriana Bin, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. O Seminário do Laboratório de Estudos de Educação Superior, que acontece aqui no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o grupo é um grupo interdisciplinar que reúne professores, pesquisadores e alunos de algumas unidades da Unicamp, aqui do NEP, da Faculdade de Educação, do Instituto de Matemática e Estatística, do Instituto de Física e do Instituto de Geossciências. O tema de hoje é a trajetória dos doutores no Brasil. Quem vai apresentar é a professora Adriana Bin, ela é professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp em Limeira. E essa pesquisa é baseada em uma grande avaliação dos programas de bolsa da FAPESP, que foi realizada entre 2009 e 2012. Ela conseguiu tantos dados sobre os doutores no Brasil que foi possível fazer essa comparação das trajetórias desse tipo de profissional no país. A avaliação das bolsas da FAPESP, ela foi um trabalho bastante interessante, que trouxe vários resultados diferentes em diferentes dimensões. Então, o que a gente tentou olhar, na realidade, foi o quanto que essa bolsa, ela impactou positiva ou negativamente, em comparação com aqueles que tiveram bolsas de outras agências ou daqueles que não tiveram nenhum tipo de bolsa, na trajetória profissional, na trajetória acadêmica dos profissionais. Então, a gente conseguiu explorar bastante, do ponto de vista da trajetória mais acadêmica, especialmente no caso das publicações, que a bolsa realmente fez uma diferença, quando em comparação com aqueles que tiveram bolsas de outras agências. Por quê? Porque esses ex-bolsistas da FAPESP, eles publicaram não só em maior quantidade, como publicaram também em periódicos de maior qualidade, considerando o fator de impacto dos periódicos. Claro que com diferenças, quando a gente está falando dos ex-bolsistas de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, mas o que a gente consegue enxergar é um resultado bastante positivo. Quando a gente vai para a trajetória profissional, a gente não consegue enxergar um resultado tão marcante, em termos de diferença, do bolsista FAPESP com os bolsistas de outras agências. Existe alguma diferença em termos do tempo até o primeiro vínculo empregatício, mas, por exemplo, não existe diferença em relação ao tipo de atividade profissional que esses ex-bolsistas acabaram se desempenhando. Ou seja, existe uma dedicação similar em termos de atividades de ensino, de pesquisa, que era o nosso foco. E a nossa hipótese por trás disso, quer dizer, é que embora a Bolsa FAPESP, ela dê um impulso inicial nessa carreira, fazendo com que ele encontre esse vínculo mais rápido, ao longo do tempo, esses profissionais se aproximam, não fazendo tanta diferença. No âmbito mais geral, o que esses dados permitiram também é que a gente fizesse um olhar sobre um pouco da trajetória profissional dos doutores no Brasil. Não só olhando a diferença entre FAPESP e não FAPESP, mas o que está acontecendo com os doutores. Isso também traz um resultado complementar, que não era um resultado original previsto quando a gente fez a avaliação, mas que é um resultado interessante. E que mostra para a gente, essencialmente, que a gente tem uma taxa de desemprego grande de doutores. Um número bastante expressivo de doutores que estão fazendo pós-doutorado e que acabam optando pelo pós-doutorado como uma alternativa para continuar fazendo pesquisa. que tem uma evolução do salário interessante ao longo da carreira, mas que ela não é muito marcada. Quer dizer, aqueles doutores de muito tempo acabam se aproximando, em termos de salário, dos doutores mais recentes ao longo do tempo. Não é uma carreira que traz grande diferenciação. E o último resultado importante que a gente viu também é onde esses doutores estão. E, como já era esperado, eles estão muito mais no mundo acadêmico, embora exista um crescimento pequeno para o trabalho na indústria ou em outros setores. Mas o que a gente consegue olhar é que ainda existe um desbalanço bastante grande entre a oferta e a demanda de doutores. Então, nessa parte, a gente não estava exatamente comparando bolsistas FAPESP com bolsistas de outras agências, mas olhando esse universo dos doutores. FAPESP